Conhecimento para incentivar a preservação. Com esse objetivo, uma escola em Itacoaquecetuba investe na educação ambiental. E além da orientação dentro da sala de aula, os alunos recebem dicas de um técnico da Sabesp, que explica sobre a importância do uso racional da água. Um aprendizado que chega até as famílias e muda certamente os hábitos de consumo. A escola municipal Alfredo Gonçalves Ferreira da Silva fica no Jardim Itacoaquecetuba, um bairro que ainda tem um pedacinho de verde. E o colégio está no meio das árvores. Na sala de aula, a educação ambiental já é um assunto que faz parte do dia a dia. É um trabalho que está no currículo de todas as escolas e principalmente a nossa, que está situada nesse bairro aqui. Então é um trabalho contínuo. A Sabesp realiza ações de educação ambiental nas cidades atendidas pela companhia. No Alto Tietê, o trabalho é desenvolvido em Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Salesópolis, Suzano e aqui em Itacoaquecetuba. O objetivo é a conscientização socioambiental e também a questão do uso racional da água. É importante enfatizar isso no trabalho que a gente faz com as comunidades, com as escolas nessas palestras. Também a gente mantém um cronograma regular de encontros com a comunidade, onde a gente também enfatiza essa questão do uso regular, do uso consciente, do uso racional da água. Os pequenos prestam atenção, fazem perguntas, tiram dúvidas. Informações que eles vão levar para fora da escola. Com as crianças é importante chamar a atenção para que eles cobrem em casa. É importante, é importante e funciona, com as crianças funciona. Aquilo que você passa por uma criança nesta faixa etária, ele vai levar para ele o resto da vida. Isso nunca mais vai se soltar dele, se apega realmente. Mãe, pai, tem que economizar água, porque a água é muito importante mesmo, principalmente para a gente, né? Aí eu vou falar para ela, para ela também, quando for lavar o quintal, para ela varrer primeiro, para tirar toda a sujeira, depois para ela também ir lavando com balde, assim. Com ações que mudem o jeito de olhar para o meio ambiente, a diretora da escola já percebeu uma mudança no comportamento. As crianças, elas começam a conservar a escola. Elas aprendem na questão da limpeza, do ambiente que elas estão na sala, no banheiro a conduta delas e a conversa que elas têm, que a gente ouve dentro da família para fora, né? Os próprios alunos denunciam que ainda existe o desperdício, muitas vezes na própria casa ou quando estão passando pelas ruas do bairro. Vê gente lavando as calçadas com mangueira, lavando a rua com mangueira, deixando as torneiras ligadas. Ainda tem muita gente que precisa aprender? Sim. A gente vai colocar água contada lá na sua tarde. O mais importante é aprender e pôr em prática, não só no dia de hoje, mas sempre. Não pode desperdiçar água, tomar banho rápido, tem que lavar o carro com balde e também não pode regar as plantas com aquelas torneiras lá, normal. Ela pode acabar a qualquer hora. Então tem que cuidar direitinho? Uhum.